Eu tenho todo tipo de primeiro bar, eu já ganhei ele, irmão. Roubado, não roubado. Até o mais de roubado, né? Moleque, eu lembro que ele ganhou um exclusivamente por um bug no minigame, cara. Não foi roubado, tá ligado? Eu ia ganhar isso aí, e o minigame bugou, cara. Um minigame me deu uma bugada do caralho, eu não tomei isso na nota, tá ligado? E aí eu ganhei um minigame... Porra, cara, é bizarro. Eu tiro dois, cara. A maior nota foi seis, respeito a vocês. Seis, foi seis, então, a maior nota. Galera, isso aí é o troféu, pra quem não entendeu, tá? Ah, é? Esse negocinho é esse, tem dois no mapa. Não, tem dois troféus no mapa. Esse mapa é muito foda, esse mapa é muito foda. Tá, peraí, o troféu é o quê? É um negocinho, que negocinho? É a jaula, é a jaula, é a jaula. Aí são umas áreas que o Hazard pode te fuder aí. Exato, ele vem e te mata, se você é próximo dele. É. Aí, cara, encostou, chegou perto e morreu. É, a gente tá aqui, a gente tá aqui pra cacete, ele nem brinca. Ah, não! Esse aqui é o Roche, é do Roche. Esse aqui é Roche pra caralho, esse aqui. Corrigir? Espera o Moze, eu... Como é, há 20 anos que eu não ando... Não, o ideal era o Moze. Voltei, 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 voltei. Ah, é, vai, voltou, vambora. Poxa, me fodi como sempre, ou não? Não, acendeu bem, cuidado aí. Não, 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 não. Tô vindo pra caralho. Ih, fui direto. O carro não é zeta não? Só caiu, valeu? Não, é zeta. É zeta. Ahn. Caralho, difícil de encontrar lá, hein? É, mano. Cara, o carro do Alan corre mais do que o meu. O meu já chegou, velho. Para de reclamar, cara. Ele crava, o cravo, que o dele corre mais, velho. Olha o teu, mano. Tá pegando o vácuo, mano. Tá pegando o vácuo. Eu não pego o vácuo, velho. Caralho, velho. Tá de cara personalizado, velho. Ah, caralho, mano. Ele pegou o vácuo, Miguel. Ele tá na parque, tá bom. A espalha pegou o vácuo. Ah, o do Alan, o do Alan é roubado aqui, velho. Mas os caras andam muito, mano. Carro personalizado, do Alan. Valeu, velho. Uma boa terceira colocação, velho. Esse aqui, o Fabio, nada de cair na última volta, velho. Que bizarro. Uma boa terceira colocação, valeu, valeu. Carro personalizado. O começo importa muito, tá ligado, Ludior? Meu Deus, eu peguei o pior item, velho. O que é isso aqui? Não, onde que uma berinjela pra ensinar no cu é ruim? É só tomar com essa água. Vai ter poder, cara. Como é que pode? E aí, Alan, beleza, irmão? Não, tu não vai fazer isso, vai. Ele vai. Olha como é desnecessário tu fazer isso, mano. Cara, o primeiro mata nunca vai ser esquecido, beleza? Caralho, mano, é muito escroto, velho. Caralho, ele tirou um no bagulho. Ainda pegou na berinjela do Alan. É muito roubado o jogo, viado. Ah, esse é uma merda, velho. Esse é uma merda, esse é uma merda, é uma merda. Esse é bom, esse é bom, é bom, é bom. Não pode tomar luz, irmão. Olha aí. Fique longe da luz. Ué. Mano, eu juro que eu tô conseguindo me ver, velho. É isso? Ah, nerfaram ninguém. Vem cá, Raul. Ah, nerfaram ninguém. Não é possível, né? Nerfaram ninguém. Ah, não. A saf é uma merda. Só se der uma merda, Colossal. Pô, pro meu par e saf é uma merda, irmão. Aí é foda, velho. Alguém morreu lá, do mesmo jeito. Não, isso é impossível, mas os caras estão conseguindo morrer. Ai, eu morri, velho. Ai, caralho, tá zoando dano pra porra, moleque. Ai, me fugi, velho. Eu bobei um segundo e tomei muito dano, moleque. Não, acho que sim. Acho que sim, mano. Eu acho que sim, acho que sim. Ó, eu fui embora nada, moleque. Mano, eu tomei a luz, eu tomei IK, velho. É, tu esbarra e tu morre. Bufaram dano claramente. Como que eu ia dizer, velho. Meu Deus, mano. No finalzinho eu perdi. Eu achei que eu ia ter perdido. Ele é bem ruim, né? Ah, eu vou jogar uma bunda ali embaixo, velho. Tamo junto, velho. E aí, cara? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Ih. Aí, ó. Não tinha necessidade, né? Não, é que tem que usar os itens aí, né? Parece que tem como ser atropelado, galera. É, é a parede de brilhante. Confirmado, velho. Eu vou apanhar de novo aí agora. Isso que é foda, velho. Valeu, valeu. Qual é a da tua, cara? Não morre, nada. Ah, tu não sabia, não, né? Uma chavinha, uma chavinha, cara. Chavinha, tá. Agora tu vai saber. Pô, mano, pro meu pai tá muito bonzinho, velho. Valeu, moleque. Fica simpático. Filho da puta! Valeu, mano, valeu. Que chave. Comemorou ainda, foda-se. Ah, não. Batata quente, hein? Esse é o meu. Esse é uma merda, velho. Pô, esse é uma merda, velho. Esse mapa ainda. Que pingue fazer aqui? Não entendi, não. Nem sei. Batata quente, não. Batata quente, não. E tu pode dar suco no amigo. Galera, se vocês quiserem parar de me bater, mano. Você vai encostar no cara que eu passava o meu pra ele? Dá um suco. Ah, tá. Aí é foda. Vamos parar, lá? Amizade, ó. Ah, que óbvio que é seu, né, velho. Legal! Nossa, senhor. Deve ter ficado quietinho ali, velho. O que aconteceu é na casa comigo. Pô, tá uma folhinha. Entrega, filho da puta! Não é, velho. Entrega, filho da puta. Cara, tem cara embaixo aí, Alan. Embaixo da escada, irmão. Tira esses caras daí, velho. Caralho, alguém... Alguém foi bêbado. Lucão. Ah, o cara aqui embaixo, mané. Nossa, o espalho falou meia hora. E ela? Legal, hein. Valeu, valeu. Tem alguém aí embaixo ainda, tá? Nossa, que todo mundo tinha um. Não conseguiu pular? Não, não. Filho da puta. Eu vou, homem, que nem um foguete. Cara, tem gente escondida até agora, velho. Tem cara embaixo dessa escada até agora, 100%. Tem cara, né, Miguel? Isso que é... Não tá embaixo da escada. É do nada, só o espalho é do nada. Mano, os caras escondidinho, mané. Olha isso. Olha lá. Cara, tem um cara na escada ali em cima, agora que eu vi, mano. Um corpo morto. Olê. Vamos lá, meio. Nem fudendo, velho. Caraca, tá amassado agora o Shape Arts. Não, mas aí o Biocórdio pediu pra morrer, né? Meu Deus do céu. Embaixo da escada, Shape. Embaixo da escada, embaixo da escada, embaixo da escada, irmão. Não essa. Cara, o Alan tá escondido. O Alan tá escondido em algum lugar, irmão. Olha o que esse cara tá fazendo, mano. Que babaca do caralho, irmão. É por isso que esse bingue é uma merda. Por isso que esse bingue é uma merda, pô. Joga o jogo na moral, né? Não, mas isso aí já tinha falado pra 50 anos. Tava quietinho lá, velho. É igual o GTA, mano. Não, mas não muda nada, velho. Resetou, resetou o carro. Segura a bomba ali no game. Não muda nada. Muda o jogo, não muda nada. É a música, é a música. Lembrei, lembrei do jogo de música. É, não muda nada, não muda nada. É isso aí, é isso aí. Depois de botar uma música, o gaúcho, o cara acertou. Exato. Então, lembrei aí. Não. Caralho, ele passou, velho. O que é isso? Ele errou? Boa, Faria. Ele acertou. Nossa, o Faria foi muito mal. Como que morreu? Você ficou parado na frente dele? Correndo, faz divisível. É uma merda, velho. Olha aí. Não tinha que ter feito bait. Caralho, vai pegar muito. Caralho, mano. Tu tá zoando, tu tá zoando, Platão. Não tá fazendo bait. Aí é duro. Não tem coisa. Caralho, isso tá boado, velho. É viciado, né? Ai, não tá zoando, moleque. Joguei pra caralho, joguei pra caralho. Joguei pra caralho, joguei pra caralho. Eu tô muito bem. Eu joguei pra caralho essa aqui. Eu mereci. Ah, kit médico é o caralho, o jogo. Meu Deus. Mano, que azarado, mano. Puta que pariu, velho. O Spider vai salvar o shape, velho. Vou entrar nessa briga aí. Vou tirar a zero e vou... Mas eu tô mais perto, qualquer jeito. Valeu, valeu. Pô, é muito duro ser azarado, mano. É foda, né? Ô, Spider. Jogou o Zecroão, mano. Jogou o Zecroão. Jogou o Zecroão. Jogou o Zecroão. Jogou o Zecroão. Ah, é isso mesmo. É muito bom ficar embaixo do buraco, galera. Cara, tem uma parte do livro que tem uma forma que... Tem que ficar embaixo do buraco, não. Não tem nada. É fácil o Zecroão aqui, vai ser difícil, não? Não, é fácil, é bem fácil. Não, não, é bem de boa. Tem até a sombrinha, certinho, velho. Não. Lembra também se dá ou não. Ah, não, mano. Como é que eu morri, cara? Tira, viada. Não, não é possível. E eu fui o primeiro a morrer, mano? Como é que pode isso? Ah, que viada. E como é que eles decidem? Como é que vai ser a ordem? Pô, mano, vai tomar no furo, viada. Não faz nem sentido isso, velho. Não, como é que eu morri, mano? Ai. Mô, o Zecroão vai ser mais fácil. É uma meada, hein? Uma meada diminuída. Pô, da última vez eu não falava. Olha, esse teleporte é o caralho, o jogo. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ele sai daí ou ele sempre vai ser? Ele sai daí. Ele sai daí. A gente aí, ele sai. Isso aí, tu pode atirar no bloco de baixo. Ah, tipo o Fall Guys? Não, mas tu atira, tu atira pra cá. Não, eu vou atirar no bloco. Não, eu vou atirar no bloco. Não, eu vou atirar no bloco. Tu atira no bloco, velho. Ué. Para, Miguel. Toma aí, Alan. Tá, para aí, cara. Não precisa disso, não, velho. Tira pra cima. Quem cai, atira pra cima, velho. Para, maluco. Ah, vai tomar no cu. Atira lá embaixo, Rogério. Atira lá embaixo, Rogério. Vai embaixo, Rogério. Atira lá em cima, Miguel. Cara, para de atirar em mim. Olha o Alan atirando os caras aqui embaixo, mano. O que é isso, Alan? O Alan falando para enquanto atira, tá ligado? Não, 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 não. Aí, aí. Vocês são caralhos demais, velho. Mas estima lá em cima, Lucão. Lá em cima, Lucão. Para de ser burro, cara. Tem muito burro. O Lucão virou ante, cara. O Lucão virou ante. Perdão, perdão. O Lucão virou ante, cara. O Lucão virou ante, atira em cima, cara. Gente, o Ludirro tá lá em cima ainda. Ah, agora ele atira em cima, esse filho da puta aí, ó. Da puta não. Tem um cara lá em cima ainda, rapaziada? O Ludirro, filho da puta. Não, não, ele caiu, já caiu. O Ludirro, a mira dele é muito forte. Aí, ó. Deixa em cima sim, ó. Cara, o Miguel tá lá em cima, cara. Atira pra cima, atira pra cima. Atira pra cima, atira pra cima, atira pra cima. O Miguel tá lá em cima, galera. Spider, vamos se unir com os caras lá de baixo, pô. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, o Lucão, e aí, o Lucão. Atira em cima vocês de baixo. E aí, o Lucão. E aí, o Lucão? E aí, o Lucão? Pô, o Lucão é idiota, cara. Atira lá em cima vocês, cara. Tá os dois lá em cima. Mas eu já tirei 40 tiros em cima. Tá, Ludirro e o Spider, os dois lá em cima paradinho, cara. Atira em cima, Ludirro. Desce o Spider também, cara. Atira em cima, Ludirro. Desce o Spider também, cara. Vai deixar o Spider ganhar, cara. Agora é você quanto o Spider aí, o Shape. Ai, caralho. Pô, previ legal ali, tá? Não, Shape. Vai cair, Shape. Atira, Shape. Até o... Cair certinho no buraco que não tinha nada, velho. Boa, Shape. Vai, é muito bom, moleque. Puta que pariu, velho. Ele pagou muito aquela hora ali. Caralho, eu não fui útil. Eu tava prevendo, irmão. O bom é aquela casa, aquele círculo ali que você conseguir pegar. Justo. Ninguém tem, de fato. Ninguém vai, de fato, mas tem. Vai lá, Bia Costa. Vai lá. Faz a sua graça aí. E o Pix, irmão? Faz a sua graça aí. Vai lá. Faz a sua graça. É sempre assim, mano. É sempre a mesma coisa. Vamos fazer o Pix aí, velho. É sempre a mesma coisa, cara. Vai lá. Pô, tu vai cair no papo do cara mesmo, doidão. Ah, tranquilo, mano. Não tem problema, não. Que isso, mano. Os caras têm medo do Alan, viado. Ah, peidaram, meu irmão. Ah, minigame. Esse aqui é o solo. Esse aqui o Spider sempre ganha. Eu nem sabia. Single, esse aqui é de casalazinho, cara. Como é que soa, mano? A música do Chaves agora. Alguém passou pelo meio, embaixo. Lucão, Lucão. Alguém tá de arrasta. Eu não sei se eu morri. Lucão, Lucão, Lucão. É sempre assim. Lucão, Lucão. O que confunde os bonecos que é brincadeira. Muita coisa. Eu me perco toda hora, irmão. Morri. Morri, família. Lucão, eu confio em você nesse me-game aqui. Caralho, como é ruim saber onde eu tô, velho. Meu Deus. Vai ser horrível. Subiu, subiu. Ah! Os caras são juvenil, Alan. É foda, velho. Subiu, subiu, subiu. Desceu, desceu. Agora subiu. Aqui acabou. Aí perdemos nós dois. O Alan ganhou ainda. O Alan ganhou porque ele pegou a cara. Terceiro, valeu. Todo mundo tá chegando hoje. Ai, ai. Não vou voltar pra mim não, cara. Pague ele mesmo, cara. Pague o Alan. Não, deixa quietinho, cara. Vai, vai, vai. Bizarro, velho. Negócio é um otário, né, cara? Que isso, mano? Ele é muito otário, cara. Fazendo drama. Tempo psicológico. Que graça, vai lá, cara. É sempre sobre isso. Focar o Alan. Mas isso aí deixa o boneco cabeçudo. Alan vai fazer risco de 200 anos. Ele toma dano. Ele toma dano. Carla, tu é o último campeão, cara. Não dá pra... É sempre sobre isso, mano. Não precisa, Mozi. É sempre sobre o Alan, cara. Não precisa, não precisa, não precisa. Se o moço puder criar conteúdo, ele só não... Que isso, Mozi? O problema é que todos vocês querem criar conteúdo contra mim, cara. Aí meu conteúdo fica com a boca. Bozi, eu sou Botafogo, Bozi. Eu sou Botafogo, cara. Amizade, Mozi. Amizade, Mozi. É complicado, Bozi. Senhor, eles pulem num pé só. Chiquinho! Eu já tô fodido já, Mozi. Não é possível, cara. É impressionante. Não tem jogo. É mais fácil eu não jogar. Joga vocês pro meu pai, galera. Eu não jogo, eu não jogo. Caramba, esse aqui é uma merda. Aí, ó. Um minigame que tá bom. Galera, uma vitória pros pais, galera. Se a gente quiser balançar, todo mundo grita. Agora, vê aí. Não, eu nem ganhei esse aqui. Eu já vi, eu já vi. Esse aqui eu acho a física muito bizarro, mano. É, é bem bizarro mesmo. Tem pulo duplo, tá, rapaziada? Só pra bizarro, velho. Quando vem aquele em cima e embaixo, acabou. É, aquele lá eu não consigo passar nunca. Pô, ele é safe. Pau, morri já. Tem que pegar o jeito ali. Que isso, cara? Tem que lembrar que dá pra se mexer no ar, tá ligado? Pô, meu Deus do céu. Caralho. Que difícil. Ah, mas não tem como eu não passe desse. Eu não consigo passar desse jeito, velho. É, aquele ali eu não consigo passar, eu não consigo passar de jeito. Ah, eu fui também, cara. Ah, já fui de bala, velho. Só por causa que eu tô lá. Quem diria que seria do Spider, hein, galera? Nem acabou ainda, cara. Ah, que roubado isso, velho. Tu é o único com dois vidros, irmão. Isso não quer dizer nada. Cara, o do Spider atravessa o bagulho, velho. Atravessa, é. Olha isso. Esse é difícil. Pô, esse aí é o mais difícil. Mano, o do Spider atravessa, cara. O mais difícil é o amarelinho, velho. O amarelinho é você. Não é nem frango. Ah, o bagulho nasce em cima de mim, mano. Esse é o mais difícil. Ah, pelo amor de Deus. Nasce em cima de mim o bagulho. Caralho, o monstro está chutado. Agora que você falou, ele vai morrer, ó. O Spider passou por dentro duas vezes aqui no meu. Duas vezes. Ah, mas ele passa. Olha isso. Não é sincronizado. De novo. O Jogar jogou online ontem, velho. De novo, de novo. Chitado, chitado. Tá roubadaço. Tá explicado. Resetou, resetou. Pensa aí, moz. Faz a boa. Caralho, shape é muito meu hater, velho. É um bagulho absurdo, velho. Pó caralho, mano. Pó caralho, mano. Que isso, o caralho, o Spider cheitando. Nossa, tá muito chitando. E aí, galera. E aí, ganha quem tem mais vida? É, provavelmente. Eu morri. Eu morri. Pó caralho. Que mentira, que mentira. Que mentira. Pô, guardearam o mozzi, velho. Renanço o macio. Noooo. Noooo. Acabou o mozbo. Noooo. Fica com o jogo aí. Isso aí, essa sinar tá sempre frio, velho. Não... Sai, sai, sai! Sai, sai! Toma! Toma! Receba! Somou? É. Puta puta! Não, não, não. Fode o Faria aí, fode o Faria aí! Ih, cara... Tá mandado mesmo? Não! Bater em outra pessoa que me bateu sem querer em mim, e eu fui de base. Ah! Toma, não... Não! Calma, me covarde, cara. Calma, me covarde, cara. Caralho, fui muito gênio. É, tu não ficou tentando me bater desde que começou o negócio não, velho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, meu mano. Fica tranquilo. Não! Amigo é uma palavra muito forte. Colegas de grupo. Colegas de grupo, olha lá. Não, na hora que tem que mamar ele, tu mama, né, shape? Caralho, o cara bugado ali, velho! É, o escape tá bugado? Não, cara... Amigos, olha lá. Pera aí, derruba o shape ali, cara. Não, não, não. Eu caí antes do shape ainda, mano. Derruba ele, Mozi. Não ganha, não ganha, não ganha. Vai empatar, vai empatar, vai empatar. Ele vai cair, Mozi, ele vai cair já. Caralho, o shape, meu Deus. Boa, 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 boa. Mozi puxou o freio de mão, filho. A gente vai segurar por bastante tempo. Ah, cara, que ridículo, viado. Caiu de primeira, mano. Mano! Caralho, esse foi honesto, velho. Que isso? Caralho, o Verdi tomou um drible absurdo ali, moleque. Pega o mozo, pega o mozo, pega o rosa, pega o rosa, mano. O shape não cai, mano, que isso? Que papo é esse, pega o rosa, que isso? Mano, o shape não cai, velho. Cai, irmão. Você ficou feliz, irmão? Eu te driblei de uma forma sensacional ali, beleza? Você tem o último, mano. Ah! É pênis em Boca Juniors. Receba, graças a Deus, pai. Chegando, legal, mano. Mano, me focaram, velho, é foda, mano. Não é fácil ser Spider Kong, velho. Foda, velho. Não é foda. É foda, mano, é foda, velho. É foda, nossa solidariedade. Não é fácil, não é fácil. A não ser... Parabéns. Não... Caralho! Não lembre-se disso, Lucão. Valeu! Nossa! 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 Você já tem dinheiro, cara! Você já tem dinheiro, cara! Ficou com 40 ainda, irmão. Tá valendo! Tá valendo! Tá, pô! É porque todas as chaves vão pro Lucão? É, de fato. É pra ele. Noooo! Noooo! Lucão no chão, velho. Ele foi pro espaço ainda com eles. Legal, legal. Olha ele! Olha o bicho vindo! É de laser, é de laser. Dá pra bater, tá? É de laser, né? É de laser, né? Só que dá pra agredir. Eita! Eita! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda 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 Zanotto